Depois, quando foi uma época que Arlino Galeotto, um empresário de Santo Ângelo, nos abordou para começar a tocar os baile na fronteira. Então aí que abriu o leque, como se diz, para nós animar baile também na fronteira, que mais a gente tocava na região. Tinha um programa de rádio, programa Assim Canta o Rio Grande. Dezenove anos no ar. Os mesmos patrocinadores que iniciaram, encerramos o programa de bem com eles, graças a Deus, da Casadas Alegretes, que era na época. Sim. E existe até hoje ainda. Mudou o nome só, mas os donos ainda existem lá. A matéria de Casalos. Sim. Casalos. Essa separação que teve depois, o tio Gildo para um lado, o tio Schickito para o outro, o tio Gildo já foi com pensamento firme assim, vou montar um grupo, ou fez parte de um outro grupo antes? Eu? É, o senhor. Não, na verdade, nós tocavamos a Gildo Schickito. Isso. Nós tínhamos a dupla, tocavamos o programa de rádio. Depois eu escutei o Aneide Bertuz cantar uma música num rodeio da vacaria que falava monarca das coxilhas. Mas, olha, vindo de Soledade, no interior de Soledade, lá não entendia nada. Perguntei para um locutor da Rádio Orixim, Sérgio Azevedo, o que é a palavra monarca? Diz, não, monarca não. Tempo da monarquia, rei, assim, não. E o que é que tu acha para o nome do conjunto? Eu acho que é bom. Olha aí. Aí, então, o que é que eu fiz? Fui para casa, falei para o Schickito, olha, eu arrumei o nome aqui dos monarcas, do nome do conjunto. Qual é que é? Os monarcas. Também ficou meio assim, não. E eu já anunciei, a semana que vem não é mais Schickito e Gildinho, já vai ter o nome do conjunto, todo mundo ficou esperando, porque agora não tinha muita audiência na época, graças a Deus. Era uma oração, como você diz, no horário das duas, duas e meia, das quatorze, quatorze e trinta. Sim. Então, anunciamos os monarcas, não começam de comer assim, não. Sim, então o povo dá aquela acostumada. Eu acho que Deus, foi coisa de Deus isso aqui. que hoje, graças a Deus, os monarcas têm um nome que, no sul do país, em toda a parte. E já tivemos a felicidade de ir para outros países também, os Estados Unidos. Para fora do país, né, tio Júlio? Claro. É, duas vezes, vamos para lá. Claro que são gaúchos que estão radicados lá, que nos levaram. Mas, então, isso é gratificante para a gente. Hoje em dia, a gente, na agenda já desse ano que vem, de 2023, o sábado está tudo lotado. Hoje em dia...